55 anos, a cultura em suas mãos. O melhor é agora. A CIDADE NO BRASIL Depois de um jejum de 4 anos, em março de 87, o público jovem, ligado em música, volta ao auditório da TV Cultura para curtir um programa só seu. Um programa dinâmico, leve, livre e solto, com espaço para o jovem trazer sua banda, competir, fazer o seu som. Um programa que acontece ao som do rock, do pop e das novíssimas tendências da vanguarda musical paulista. Ele mesmo, o Boca Livre! Um programa que acontece ao som do rock, do pop e das novíssimas tendências da vanguarda musical paulista. Uma experiência nova em TV educativa e também um espaço aberto para gente nova em TV. Eu não costumo ficar nervosa em estreia. E não fiquei nervosa na estreia também, lá do Boca Livre. Mas eu me lembro que era uma emoção muito grande. Não era aquele medo de estreia. A minha emoção era ficar muito elétrica, a mil, né? E muito feliz por estar ali fazendo pela primeira vez um programa de televisão. Foi maravilhoso. E estar ali na frente daquela juventude toda. Para mim foi uma experiência nova, para começar. Eu nunca tinha feito televisão na minha vida assim, apresentar um programa. Nem eu imaginava que eu fosse ter alguma tendência a ser apresentador de TV, que não era uma coisa... Eu fazia rádio, já tinha feito rádio e tudo mais. Mas eu imaginava que eu ia terminar no vídeo apresentando um programa. Para mim foi ótimo, porque experiência é o mais, enfim. O Boca Livre era um programa de competição de auditório com música buscando o público jovem. O público adolescente, pegando um pouco o pré-adolescente e passando também. Sempre quando você foca, você também tem o público secundário. E a gente buscou abordar a música de uma forma diferenciada. Na época, a cultura já tinha uma série de programas musicais. A gente buscou uma linha ainda que não se trabalhava. Então a gente buscou a música jovem, não só a consagrada, mas também abrir um espaço para os novos talentos, que sempre foi uma vocação da TV Cultura. Sempre, em todos os períodos, a cultura teve essa vocação. Essa sempre foi, sem sombra de dúvida, a proposta da TV Cultura. Desde os primeiros programas de auditório para jovens. O Boca Livre teve duas fases bem diferentes. A primeira foi mais voltada para a competição entre escolas. Ele teve uma primeira fase que a gente trabalhava muito com colégios, uma coisa de... até tinha uma coisa de games. Ele era basicamente uma gincana musical. Era escola contra escola, que tinham que trazer suas bandas, tinha que trazer convidados, tinha que responder a perguntas, tinha que, durante o tempo do programa, tinha que fazer uma paródia e apresentar no final. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler! Olha aí! Eu vou ler, eu vou ler! Duas perguntinhas valendo cinco pontos. Atenção, porque eu vou ler as perguntas, e se tiver muito barulho, as equipes não escutam, e aí, pau, pau. Primeira, em 1962, Paulinho fazia parte da ala dos compositores da Escola de Samba União de Jacarepaguá. Foi aí que surgiu sua primeira composição. Qual o nome do samba? Qual o nome do samba? Segunda, em 1964, leva parte do samba recado para um encontro com o pessoal da Portela. Espera aí, gente, espera aí, senão não dá. Para o pessoal da Portela, passa, então, a fazer parte da ala dos compositores e ganha um parceiro na segunda parte do samba, certo? Pergunto, quem foi o primeiro parceiro de Paulinho? Quem foi o primeiro parceiro de Paulinho? Quem, de segundo? Mostrando para a câmera, as duas equipes. Vamos lá, pode ser ilusão, casquinha, 10 pontos. Pode ser ilusão, casquinha, 10 pontos. Era um espaço muito democrático onde cabiam o grande Paulinho da Viola e as mais radicais bandas de pop, rock, punk, rap, heavy metal. Enfim, tudo o que acontecia em música na década de 80. E as duas equipes. Os da última noite de festa chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com algumas explicações, com algumas explicações. E as duas equipes. Os da última noite de festa chorando e esperando amanhecer, amanhecer. o samba, samba, o samba, que manol a rar. Quem vai monar, quem vai monar, quem vai monar, quem vai monar. Camila. 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 Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo Pegar o meu lugar do futuro e você Tudo bem, eu vou indo em busca De um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo, pois é Quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Pô, não tem de nada Eu também sou a você Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana, pra noite, talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Me lembro uma vez que a gente convidou o Gonzaguinha pra ir cantar Foi só o Gonzaguinha e o violão e foi lindo, maravilhoso Porque todo mundo participou cantando com ele E era um público que ia lá só pra ouvir banda de rock O Boca Livre estava aberto para todas as experiências Para todas as tendências Sem deixar de ser competitivo A gente tentava fazer um programa musical Tornar, mesmo que fosse um programa de competição Sempre em torno de música Então a gente criava, às vezes, temas Para os colégios Ah, hoje vocês vão fazer uma paródia De uma música do Traje a Rigor Ou de uma música do Iron Uma música dos Titãs Enfim, a gente sempre criava temas em cima disso Hoje vocês vão ter que trazer uma banda Que toque música dos Paralamas A gente sempre tinha um roteiro que envolvesse a coisa do rock, do pop Música em geral também Hoje vocês vão cantar músicas do Caetano Músicas da Rita Lee, enfim A música sorteada foi Recado de Paulinho da Viola e Casquinha Então deem seu recado aí Olha aí, olha aí que moçadinha colorida Vamos lá, gente Música Música Todas as propostas eram válidas, até mesmo tocar samba a sua moda. E a música sorteada para eles é Argumento de Paulinho da Viola. Vamos lá, tudo riva aí, moçada! Vamos lá! Música Tá legal, eu aceito o argumento. Música Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro Ou de um tamborim Tá legal! Música Os jurados do programa encarregados de avaliar as bandas das escolas Pertenciam geralmente a bandas que já tinham se firmado no cenário musical, como a banda Nenhum de Nós. Achei que a primeira escola, Leonardo da Vinci, fez um arranjo super bom, gostei bastante Porém, eu acho que ela não tinha muito a ver com o Paulinho da Viola Mas em todo o caso Eu estava pensando, melhor, aí... Não, eu dei nota 8 para a escola Leonardo da Vinci 8 para Leonardo da Vinci E a segunda escola, eu achei, Conde de Azevedo Que ela misturou legal samba e música pop E botou tudo numa panela e ficou com uma cara razoável também Eu dei nota 9 9 para o Azevedo A primeira era o pessoal das escolas, enfim, a participação era aquela coisa de torcida E então tinha uma certa... tinha que ter essa participação, essa empatia mesmo Em função das pessoas trabalharem em cima de cada escola Pois então, duas perguntas sobre o Paulinho, atenção Primeira, quem lhe deu o apelido de Paulinho da Viola? Quem lhe deu o apelido de Paulinho da Viola? Segunda, em 1965, Hermínio Belo de Cavalho montou um musical que marcou a época lá no Rio de Janeiro Dele faziam parte também, além de Paulinho, Elton Medeiros, Nelson Sargento, Nescarzinho do Salgueiro e também Jair do Cavaquinho Qual o nome desse musical? Então, em 1965, Hermínio Belo montou um musical no Rio de Janeiro Que faziam parte, além do Paulinho, Elton Medeiros, Nelson Sargento, Nescarzinho do Salgueiro e Jair do Cavaquinho Qual o nome desse musical? Ok? 15 segundos, 5 pontos cada vez Pois se eu me engolhar fora de novo, meu filha como nenhum Vamos lá, passados os 15 segundos Leonardo da Vinci, por favor Sérgio Cabral e Zé Kett, certo? Rosa de ouro, certo? 10 pontos pro Leonardo Clóndio e J.V. Azevedo Sérgio Cabral e Zé Kett, Rosa de ouro Mais 10 pontos, então 20 a 20 Empatados Leonardo e Clóndio e J.V. Azevedo O Colégio Campeão recebia prêmios Assinatura da revista Biz, fitas cassetes, etc, etc Mas o maior prêmio mesmo Era ver e ouvir ao vivo A personalidade musical Sobre a qual tinha que saber tudo É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz minha nova ilusão É dos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És uma estrela no céu Um poema na terra Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo ressaltar Se um beija-flor descobrisse A toçura e alegria-se que Deus lá nos tem Jamais roçarim E as asas brejeiras Por entre roseiras em jardins de ninguém Qual dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida me fez Das mulheres Há no meu coração Uma flor e botão Que abrirá se quiseres É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É dos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És uma estrela no céu Um poema na terra Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo ressaltar Se um beija-flor descobrisse Que a toçura e alegria-se Que Deus lá nos tem Jamais roçarim E as asas brejeiras Por entre roseiras em jardins de ninguém Qual dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida me fez Das mulheres Há no meu coração Uma flor e botão Que abrirá se quiseres Muito obrigado Obrigado, Paulinho Agora vai vir o regional Enquanto entra o regional do Evandro A gente queria dar dois pontinhos Para cada torcida Que estiveram ótimas E o nosso placar ficou Leonardo da 20, 48 e 52 Azevedo O Conde já está a dizer Azevedo foi o vencedor A escola vencedora de hoje Faturaram Olha aí E vai ganhar uma assinatura Da revista Bis A escola vencedora Certo? Exatamente Bom, gente Lembrando que Semana que vem Sete da noite Tem mais Boca Livre Que todos estão convidados Aliás Bom, vamos entregar O programa da semana que vem Vai ser gravado Quem quiser ficar assistindo Fica Tem mais público Mas estamos aí E escrevam aqui Para o programa Dizendo o que acha De nós Né, Kid Do programa De tudo isso Falou? Valeu Obrigado Tchau Continuem Com o Paulinho da Viola E o regional do Evandro Tchau O Kid vai encerrando o programa E eu, o Bloco Mas eu volto já já Não desliga Não muda de canal Até já Tchau 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 Durante sua carreira Que foi de março de 87 A setembro de 89 O Poca Libre evoluiu De competição entre escolas Para competição entre bandas Alô, alô Teleboquistas do Brasil A gente começa mais um Boca Livre Estão animados hoje? Vamos ver Tá todo mundo animadíssimo Então hoje É a nossa última eliminatória Do nosso concurso de bandas A partir de semana que vem As semifinais E o que mais? Nós temos aí No final do programa Os ratos de porão Para animar a criançada Na segunda fase A gente já trabalhava mais com as bandas Então a gente era meio que por eliminatórias A gente tinha um corpo de jurados Que escolhia as melhores bandas de cada dia Então era uma média de três bandas Na primeira parte do programa Três bandas na segunda parte do programa E os nossos jurados de hoje Da nossa última eliminatória Se é Arthur Zé Eduardo Mendonça Revista Miss Renato Ataque frontal Escova Leopoldo Rei 97 E o nosso amigo Serginho Groisman TV Mix 4 Bom, no Boca Livre eu era produtor O programa teve duas fases Uma fase de competição entre as escolas Mais voltada a música E uma fase de competição com bandas O que levou isso foi o tempo O tempo ele vai desgastando um pouco O jeito de você fazer Você vai refletindo e pensando sobre outras maneiras Novas maneiras de fazer o programa A década de 80 foi uma época de grande efervescência musical Uma verdadeira explosão de tendências Todo mundo querendo fazer um som Montar uma banda Dar o seu recado Eram os famosos tempos das bandas de garagem Depois que o programa já se tornou conhecido do público Aí as pessoas mandavam essas fitas demos para nós Então o nosso único trabalho era selecionar Essa quantidade imensa Que chegou uma época que já não dava conta de ouvir tanta fita Nisso vinham bandas de colégio Bandas de garagem Bandas até profissionais, semiprofissionais Gente que tocava à noite E vinha de tudo A segunda fase do Boca Livre foi bem isso Um espaço aberto Uma tremenda colher de chá Para todo esse pessoal E primeira banda de hoje Certo? Uma banda chamada Rock Dogs E vamos à música Você parece um cara do D-Pample Você viu? Muito obrigado Não parece aquele cara do D-Pample De bigode e tal? Aquele que é tecladista Você é guitarrista Muito bem Mas tudo bem Bom, a banda é formada O speak contra baixo e vocal O call na bateria E eu, Marzo, na guitarra e vocais Que música que vocês vão tocar? Nós vamos fazer a música Chama-se Reagir Vamos lá então Rock Dogs abrindo o Boca Livre E aí Música Se a gente não reage, e o tempo vai passando, tem um sorrozinho lindo, brincando Mas um dia a gente vai, tirar o avô e pôr o pai, pois ele já está velho, velho demais Se o pai não resolver, e ficar nos dando milho, a gente arranca ele pra tentar o filho Se o filho pior for, e nos der até ao pedir, a gente perde o amor, e não desiste E se isso não for feito, a gente perde o direito, e não desistrava aquela, por feito E o pior de tudo isso, é que somos marionetes, na câmera eles dão suiço, e pintam sete Essa característica performática alternativa em underground do Boca Livre, estava bem definida pelo próprio cenário O Boca Livre era um programa destinado a jovens artistas de música E o conceito de cenário partiu-se do high-tech Mas um high-tech mais garagem, mais fábrica Então foi feito umas estruturas de ferro, e uns praticáveis bem reforçados Exatamente pela música que estava sendo tocada, que era um rock pesado Nem eu não sei Aí eu não sei Teור Não sei Vem nholde você O que é no céu Então tem sópia Opinado A gente trabalhava com todos os estilos musicais, não era uma coisa assim tão, ah, porque é punk tem que ser punk, porque é heavy metal tem que ser heavy metal, a gente fez até programas variados. Então eu saio às ruas, à sua procura, vejo nas pessoas, a imagem sua, o jovem sai às ruas, a sua procura, bem no meu rosto, a imagem sua. Terceira divisão. Nessa segunda fase, o Boca Livre tinha uma interação mais direta com a plateia, que lotava o auditório da TV Cultura. Em vez de só torcer, o pessoal podia responder perguntas e ganhar brindes. A pergunta é a seguinte, Ian Curtis, Ian Curtis, ele suicidou-se em 1980 e ele pertencia a uma banda, que banda era essa? Ele enforcou Joy Division, pegue seu presentinho. Mas e continuando com a novela, o enforcado, depois de sua morte, os três integrantes formaram uma nova banda que está vindo para o Brasil, essa é facílima. O que você já ganhou hoje? New Order. New Order, vai. O público de casa também participava de concursos, concorrendo a vários prêmios. E vamos aí ao nosso concurso mensal. Primeiro, falar do nosso concurso mensal, que vai premiar os nossos telespectadores daqui da capital do interior e também dos outros estados. A estrutura do programa, então, ficou basicamente assim, concurso de bandas intercalado com prêmios para o auditório e para o público em casa, participação dos jurados e apresentação de bandas convidadas. Tinha grupo de tudo, tinha um programa de blues, enfim, iam bandas de blues. A gente procurou variar bastante o leque musical, a gente não trabalhava só com uma tendência, a gente procurou trabalhar com várias tendências musicais. Mas, mesmo assim, era um pessoal muito esforçado, a gente descobriu muita coisa interessante desse pessoal. A gente mostrou muitas dessas bandas, até dessas pessoas que hoje estão aí na mídia. O Bocadilho chegou a revelar até através de um festivalzinho que a gente fez de bandas novas na época. Tinha umas coisas muito interessantes, muito legais. E, assim, tinha o Lune, que depois se transformou na banda Vexame, que tem a Marisa Hort, que agora é famosa. Tinha o Fabri Cafargos, que era uma pivetada, essa molecada de 14, 15 anos fazendo o maior funkão, muito legal. Tinha o Fabri Cafargos, que era uma pivetada, essa molecada de 14, 15 anos fazendo o amor da época. Tinha o pessoal, os punks, o cólera, garotos podres, ratos do porão. Então era... a maioria tinha qualidade, sim, musical. Entre as bandas que vinham competir no programa, também se encontravam todas as tendências. Gente de todas as praias, bandas de hip-hop, hip-hop, por exemplo, que nessa época já estavam começando. Se for na valentia, a minha não se guia, se não pegar na mão. Tô falando um grosso, isso é só um esforço, do meu lado mau. Mas se for meu amigo, a gente aperta um, até passei essa presa. Religião, não sei, sexo conheço, ouvi falar tarde. Mas um galinho, jornal, nunca peguei um teatro, nunca fui na escola. Eu sei jogar uma bola, o meu barato é fútil, eu cheiro muito a cola. Foi o sistemão que me jogou na rua, me lançar a ser. Foi a valentia, na minha não se guia, se não pegar na mão. Tô falando um grosso, isso é só um esforço, do meu lado mau. No Boca Livre, as bandas que estavam consagradas na época, como o Capital Inicial, o Trajo a Rigor, o Ira, conviviam com o pessoal que estava começando a carreira, muitas vezes, ali mesmo, no programa. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilha e não tem trem pra botar, a gente faz filha e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Caraca Livre. Pobre São Paulo. Pobre Paulista. Pobre São Paulo. Pobre Paulista. Eu sei que vida é louca, autofia. Mas tudo vai dar e vai dar e vai dar. A gente não trazia só grandes nomes, não eram só o pessoal no trajo, as pessoas mais consagradas, ou mesmo os titãs. A gente procurava variar um pouco isso, com bandas que também frequentassem um pouco o underground, da cultura pop, do rock da época. No caso dos ratos de porão na época, ainda eram underground, o João Gordo era uma pessoa assim, não tão conhecida. Ele ainda não era da MTV, enfim, hoje que ele se consagrou e tudo mais. Mas a gente foi um dos primeiros a botar eles no ar, botar o rato de porão no ar. O Boca Livre era um grande barato e foi assim, uma janela para o público que estava aí batalhando, principalmente na área independente, conseguia mostrar seu trabalho. E algumas bandas até que ficaram, o Pleb Hood tocou lá, o Violeta de Outono tocou, o 365 tocou lá, os Inocentes, o Barão Vermelho, até o Sepultura tocou lá uma vez. Música Música Todo dia em flore a me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Música E que a solidão é pretensão de quem fica, escondido fazendo fita. Música Todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. Música Agora vamos embora, estamos meu bem por um bris, para o dia nascer feliz, todo mundo, para o dia nascer feliz, é, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. Música 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 Ok, de volta. O festivalzinho de bandas, como disse o Kid Vinil, era uma competição eliminatória. De programa em programa, iam sendo selecionadas as melhores bandas, que depois disputariam os primeiros lugares. Então vamos aí, Elite Marginal, apresenta o pessoal e vamos ao som. O baixista Everton, bateria Luiz Marques, guitarra Michael e Arthur vocal. E a música é Ardendo na Frieza, isso mesmo? Ardendo na Frieza Elite Marginal E o meu pai, chegando ao fundo Sei que é cruel falar disso, já que minha energia queima o tapete Mas é o tempo que vem estreitando É a chama que arde nas friezes e tudo mais que venho enfrentando Me parece dizer isso E o meu país vai chegando ao fim Sei que é cruel falar disso Enquanto todos dançam assim Mas são mentiras e estertezas Nós tentamos abraçar de um modo geral tudo Dando oportunidade para o jovem, oportunidade para as bandas que estavam começando E mostrando as bandas que não estavam começando, mas que as pessoas não conheciam E chamando convidados também Boca Livre realmente foi um dos programas mais completos Que já pôde ter no Canal 2 E a noite vai começando, já tá sem grana e nem lugar pra ir Talvez não seja cruel pensar assim Terror maior é estar longe de ti Enquanto a chama arde na frieza Estamos quilômetros distantes Mas ela me faz inferno Mas ela me faz inferno Mas ela me faz inferno A premiação do Boca Livre era praticamente simbólica Mas mesmo assim todo mundo queria participar Queria mesmo mostrar seu trabalho Encontrar canais de expressão As portas se fecham atrás de mim E o sol não brilhar E o sol não brilha como antes Teus pés pisam o asfalto molhado Meus olhos procuram os seus E o sol não brilhar Todos querem acreditar em alguma coisa E se esquecem de apenas viver Enquanto lutamos pela nossa felicidade Coisas erradas continuam a acontecer Além das bandas, houve mais gente Para que o Boca Livre significou uma nova oportunidade Uma nova experiência Sempre adorei televisão E sempre quis ser apresentador E numa determinada situação Eu ficava pro diretor do programa Deixa um dia apresentar Deixa um dia eu fazer alguma coisa E numa determinada circunstância Até eu pude substituir o que de vinil Numa das folgas dele E fiz dois programas Céliboquistas de todo o Brasil A gente tá começando mais um programa Um programa hoje muito especial Um programa evidentemente Pra quem curte e gosta da música jovem Dá-lhe dadá Alô goruto, alô goruto Serginho Groisman Também fazia parte do júri do programa com frequência O Boca Livre Era um programa com propostas ousadas Que trazia bandas underground Que geralmente desafiavam o establishment Chegavam até a contestar a moral vigente Como funcionava isso dentro de uma TV educativa Como a TV Cultura? Eu acho que de todas as emissoras de TV Cultura do Brasil Ela sempre foi a mais liberal A mais até vanguardista Eu diria nesse sentido É certo que musicalmente Na última fase do Boca Livre A gente tinha aquela ousadia Principalmente no caso, como eu disse Programas de punk Ou de hardcore Ou de ritmos mais pesados Em que ia um público Que gostava de pular De dançar De saltar do palco Enfim A gente podia colocar as bandas todas E tinha que controlar a galera Lá no meio Enfim Pra gente não dar essa bandeira Mas nunca disseram Não, você não pode trazer o Sepultura Porque o Sepultura É muito pesado Não pode trazer aquela banda punk Lá do ABC Porque, sabe Os garotos podres São muito pesados E chamam Não sei o que Não, nunca teve esse tipo de proibição Não, nunca teve esse tipo de proibição Não, nunca Mas nós Joramos Sempre estrado E campos Mataram Por quê? Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Por quê? Para quem estava começando E competiu no programa O importante Era a opinião dos jurados Aliás, quem está começando Sempre precisa de uma opinião imparcial E isenta sobre o seu trabalho A gente não podia Favorecer nenhuma das bandas Porque estavam todas concorrendo Vamos lá, Zé Eduardo Mendoza A opinião sobre as bandas É, primeiro sobre o Rock Dogs Achei legal a letra deles É uma ideia muito original É uma pena que ela tenha sido Pouco desenvolvida Podia ficar bem legal Eu senti alguns ecos do som do Ru No geral da banda Achei legal a levada do baterista E o timbre da guitarra Muito adequado ao tipo de música Que eles estão fazendo O cara do vocal é bom Mas acho que ele deveria Segurar um pouco melhor A voz dele no final das frases Ele caiu um pouco Com relação ao Ramal 12 A letra é meio pra fuga Aquele tipo Nós dois contra o mundo Meio trilha de novela É de Salvador Mas graças a Deus Não é mais um daqueles holoduns E reflexos da vida Isso já é alguma coisa E os colegas aqui Mencionaram a identidade Com o capital inicial E até aí tudo bem Acho que eles estão firmes E bem preparados E pode dar muito certo Se acharem uma identidade própria A terceira divisão Fez outra letra romântica O pessoal de uma cidade satélite De Brasília Eu gostei daquele som Circular da guitarra Mas não de muito mais do que isso Acho que a música Teria mais garra Se fosse propriamente um rap Que talvez eles tenham até tentado Mas ficaram muito longe Muito no meio do caminho Com relação a Legião Ambição Eu tinha falado aqui Antes que seria legal Se a gente visse uma banda de rap Porque realmente É um fenômeno muito grande No Brasil esse ano E no mundo todo Eu acho que o rap Tem muito a ver Com reportagem de rua É uma coisa meio Tem a ver com cordel Com repentista E é o tipo de reportagem Que não pinta na tela da Globos É coisa legal da gente Ficar informado Eu achei que o Gilberto E o Cricri Os scratches estão legais Mas acho que Poderiam estar bem melhores E agora só falta no geral O rap perder aquele sotaque Do Bronx E poder virar uma grande música No Brasil Com relação a última banda Elite Marginal É mais uma banda baiana Que se diz de rock and roll Mas eu já ouvi esse som Mil vezes Com outras bandas Em outros lugares Não é cover Mas parece Para muitas das bandas De garagem Que competiram No Boca Livre A vitória significou Um incentivo Ou até mesmo Um impulso Para a profissionalização Então Era uma grande oportunidade Para toda essa moçada Essa rapaziada nova Que estava tentando Trilhar seu caminho Aí na indústria fonográfica As bandas novas Continuem mandando Suas fitas Continuem mandando material Inclusive A gente pede Mais bandas De rap e hip hop Que a gente só teve uma Que foi A banda vencedora de hoje O Região Abissal Região Abissal Vai mostrar a vocês Que chama de rap E também tem DJ O Boca Livre O Boca Livre saiu do ar em 89 Ao mesmo tempo Em que de certa forma Assim encerraram uma fase Da música pop rock no Brasil Haveria hoje em dia Espaço para um programa Como esse Na TV Educativa Brasileira? Quando a gente apareceu Com o Magazine Apareceu o Trajira Titãs, Paralamas Que de abelha As coisas eram Meio diferentes Não sei se a gente Teria o mesmo retorno Talvez que a gente teve Naquela época Mas que seria válido Ter esse espaço Para esses grupos Seria Porque tem muita gente No mercado independente Sem onde divulgar Esse tipo de trabalho Então eu acho que Está faltando Na TV Brasileira Acho que um programa Como o Boca Livre Tem espaço Continua tendo espaço Aliás como muitos programas Que a TV Cultura já fez Claro que Se a gente assistir Hoje o Boca Livre Tem uma defasagem No tempo Na maneira de se expressar De quem estava apresentando Mas a ideia do Boca Livre É maravilhosa E eu gostaria até Que pudesse voltar O nome dessa banda É Contra Capa Eles mandaram material A gente ouviu E selecionou Contra Capa Para se apresentar Aqui Hoje Um Dois Um Dois Três Quatro A vida não é mais Da mesma Eu vivo o tempo inteiro Com palavras sem saber Alguma coisa para esquecer O que é viver aqui Detalhes ou são mais detalhes Fugindo desse mundo Para mim Pois me calo para descobrir Estou no mundo O mundo em mim O mundo em mim Pois me calo para descobrir O mundo em mim Hoje é uma música brasileira E o pop rock Acho que existe uma fusão muito grande Então a gente tem talentos Pessoas fazendo Essa fusão Que não dá para dizer mais Que é rock Eles misturam samba Misturam O baião Sei lá Todas as influências Eu acho que isso é legal Eu acho que E esse pessoal precisa Do espaço Abrir espaço para gente nova Para novas propostas E para a expressão livre Do jovem Essa sempre foi E será A vocação da TV Cultura Bem O Kid Vinil Já vai encerrar o Boca Livre E eu deixo vocês Com um convite Para na próxima semana Continuar comigo Na década de 80 Curtindo a dança do Jogo de cintura Ai Nossa Ai Estou sem jogo de cintura Nem Ai God Save the Queen God Save the Queen Com o S.O.S. Com o S.O.S. God Save the Queen She's not here with me There's no future Impresionants Driven It's all It's all It's all What you want It's all It's all It's all What you need No future No future No future for you God Save the Queen Reminant Man When no one quake No size God Save the Queen It's all inside my name And I'll take a hand Not what you save Just save the story Save my pride Oh Lord God Save the Queen God Save the Queen The Minutes Man We love our queen God Save the Queen I was dreamin' when I wrote it Spookin' me if I don't eat fast But when I woke up this morning God this morning Why does such a flat Sky was so firm And people runnin' everywhere And people runnin' everywhere Touchin' one for my destruction You know I needn't even care Yeah Say Say 2000 Zero Zero PINE Nobody I was high Yeah Tonight I'm gonna buy Life is night Just a light Tonight I was dreamin' when I wrote it So sue me if I go too fast My life is just a party And I'm party What I want to last And on the side of the road I said My money's so prepared to fight So if I gotta die I'm gonna listen to my body tonight Yeah Yeah The thousands Zero Zero Nine Over Six All the time Tonight I'm gonna buy Life is night Just a night Obrigado Esse é o SOS Bom Pra encerrar Até eu quero fazer um cover com vocês Vamos fazer? Vamos fazer uma zoninha? A gente vai fazer uma música dos Ramones Que Quando eu comecei a minha carreira também Eu tocava no Verminoses China is a punk rocker Vamos ver o que que sai Vamos ver o que sai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal